E tem novos lotes da linha básica Hot Wheels de 2024 aparecendo nas lojas aqui no Brasil e os meus amigos da loja Universo Hot Wheels receberam algumas novidades, como por exemplo esse lote H que a gente vai falar aqui hoje, eles me mandaram esse vídeo aí para eu poder colocar minha voz em cima para poder explicar para você tudo que vem nesse lote aí e se você quiser alguma dessas miniaturas, você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo que você vai lá para a loja e consegue comprar algumas dessas miniaturas, se você não achar por lá nos próximos dias eles vão fazer reposições, então fica de olho para você não perder nada que vai acontecer por lá. Essa picape aqui é uma que apareceu no lote G, ela está repetindo agora no lote H e a gente vai ver muita coisa que sai no lote G e está repetindo no lote H, porque sempre acontece isso, eles trazem algumas repetições de lote para lote. Esse West Coast Flyer não, esse daqui é do lote H mesmo, ele apareceu pela primeira vez no lote H com essa cor, ele já tinha aparecido no lote, em lotes anteriores em preto, agora ele está aparecendo em branco. Esse daí é um que apareceu no lote G, por exemplo, ele está repetindo no lote H, porque esse Insane Skyline, ele tinha aparecido já em outra cor no começo desse ano e agora ele saiu uma nova cor no lote G, ele está repetindo para o lote H, caso você tenha perdido a chance de ter esse carro na sua coleção. Esse Mazda Miata, ele é também um carro que apareceu pela primeira vez no lote H e ele também não é novidade, ele já saiu várias vezes, esse Roadster bem popular lá nos Estados Unidos, então ele está de volta nessa sua versão de corrida. Esse carro, esse Rapid Pulse, ele estreou lá no lote G, o lote G teve várias estreias, foi um dos melhores lotes de 2024 até agora, tem outros lotes mais legais aí pela frente, mas esse lote G foi bem legal e esse carro, ele está voltando aí no lote H. Esse Chevy Chevelle aí também, ele ficou bem legal, em vermelho e tal, ele está aparecendo pela primeira vez no lote H também, é um carro que ficou bem legal aí para quem curte carros mais antigos e tudo mais, então essa é uma boa pedida para quem gosta mais desses muscle cars mais antigos. O Hotweiler é aquele carro de criança, que conforme ele vai andando, ele vai abrindo e fechando a mandíbula, então não tem nada, além disso, ele é um carro aí criado pela própria equipe de designers da Hot Wheels, ele não parece com nada que existe no mundo real. A Chave Tarro é um carro de serviços aí, que já é antiga da Hot Wheels, né, já saiu várias vezes, ela está de volta aí no lote H e ela tem uma coisa que é ruim, né, ela tem a base de metal e o resto do corpo em plástico, muita gente não gosta disso. Esse Steam Grade Convertible, ele já tinha saído no lote G, ele está repetindo agora no lote H, é um daqueles carros que você coloca uma lanterna do celular por baixo do carro e ele dá esse efeito de acender os faróis, né, então é bem legal, fora isso também é uma boa réplica aí da Hot Wheels. Tem esse Proper Shopper, que é um helicóptero da Hot Wheels, ele está aparecendo pela primeira vez no lote H, ele lembra bastante, né, aqueles helicópteros Jet Ranger que existem no mundo real, mas é mais aí voltado para a criançada. Tem também essa Dodge D100, ela sempre aparece, né, ela é sempre presente aí na linha básica, todos os anos ela aparece bastante, ela também está aparecendo pela primeira vez no lote H, fica aí para os amantes de picapes. Esse Dodge Dart, eu, na minha opinião, gostei bastante desse carro, ele já tinha aparecido no lote G, por exemplo, né, e ele agora está voltando no lote H. Eu gostei dessas cores aí da equipe de competição da Chrysler e eu acho que ficou bem legal com esse carro. O Hirohata Mercury, ele tinha estreado no lote G, o lote G teve várias estreias bem legais, ele está repetindo no lote H e esse é um carro que vale muito a pena, porque afinal de contas ele é um carro que marcou a cultura de Hot Rods, né, foi o primeiro carro aí que fizeram com tanto rebaixado e tudo, então é um carro bastante marcante aí na história dos Hot Rods. Essa moto aí da Hot Wheels é uma moto off-road, não é nova, ela é bem antiga, não tem muitas novidades com essa moto que já apareceu um monte de vezes. Esse Corvette, ele também, ele está aparecendo aí no lote H, né, ele já tinha aparecido em outras cores, ele está com essa roda Exotics aí, nem todo mundo curtiu muito essa roda. E tem também esse Group C Fantasy, é um carro que é bastante inspirado aí, né, nas corridas de longa duração, né, nessas corridas, então, mas não, né, ele é um carro criado lá pela equipe de designers da Hot Wheels, não existe esse carro exatamente assim no mundo real. Tem também esse Batman Arkham Knight Batmobile, um Batmobile saído aí do jogo de videogame do Batman, né, ele já saiu várias vezes também, ele está de volta aí com uma decoração mínima na parte de cima do carro, mas talvez tenha algum fã de Batman que goste ainda desse carro. Esse GMC Hammer EV, ele já saiu várias vezes também com várias cores, essa daí é uma variação azul para esse ano, né, que ele, se eu não me engano, já não é a primeira cor para esse ano. Essa cor aí está estranha no lote H, então, é mais uma opção aí para ver se alguém gosta desse carro. Esse Wheelchair é um carro, é um modelo bastante criticado por ele ter bastante, né, ele sobrar bastante nas lojas por aí, pouca gente quer essa cadeira de rodas, é uma ótima ideia inclusiva aí da Mattel para crianças que têm dificuldades e tudo mais, então, mas apesar disso, ele não tem vendido muito bem. Heavy Hitcher é um caminhão de reboque aí que ele realmente funciona, né, ele tem um reboquezinho na traseira, dá para você brincar aí com outros carros e tudo mais, mas ele não existe no mundo real. Esse daqui, essa daqui é uma estreia do lote H, né, esse Porsche 904 carreira GTS, ele está fazendo sua estreia no lote H nesse ano, ele nunca tinha saído antes, é um Porsche aí não muito convencional, né, geralmente o pessoal gosta daqueles Porsches com outros desenhos, mas está valendo pela história da Porsche. Essa Volkswagen tem dois pick-up, claro, essa daí, ela está nos olhos de muitos colecionadores, afinal de contas, quem é que não gosta de uma, de um Volkswagen, né, e esse daí é um modelo que muita gente gosta, até por conta do formato dele, é um carro que a gente teve aqui no Brasil, então está fazendo bastante sucesso. O L2 Coupe, ele é uma derivação do Coupe Clip, que é aquele carro chaveiro que saiu alguns anos atrás, aí eles gostaram tanto da ideia que eles colocaram rodas, interior, vidros e tudo mais, e ficou um carro bem legal. Outro Porsche nesse lote aí, agora esse Porsche 911 carreira, ele já tinha aparecido no lote G, ele está voltando aí no lote H, e isso é uma boa notícia, porque é um carro bem legal com essa cor, é, bastante clássica, né, dos Porsches carreiras, esse laranja aí, então é uma boa pedida aí, se você perdeu no lote G, você pode encontrá-lo no lote H. O chave Gasser, ele já saiu com um milhão e meio de decorações, cores e tudo mais, é, é, já não anima tantos fãs desse carro, e, mas ele está de volta, né, em 2024, ele, essa daí é uma versão dele, vai ter também uma versão, é, dele em Zamac, nesse ano, vendido lá no Walmart americano. Também o Fiat Cinquecento E, não a novidade dessa versão, é, elétrica desse, desse carrinho, né, que fez bastante sucesso, ele também é um que apareceu no lote G, ele está, é, repetindo no lote H. O Dragon Blaster, claro, é uma criação da Hot Wheels, não existe esse carro no mundo real, é, um carro dragão aí, mais pra criançada e tudo mais, então pra, pra aquele seu sobrinho, pra aquele seu filho, ele ainda serve. Ah, que mais? A gente tem essa segunda cor, da Ford Range Raptor, ela já tinha aparecido, é, nesse ano, em preto, com essa parceria com a HKS, e agora ela aparece numa outra cor aí, é, pra quem curte esse carro, também é um carro que tinha aparecido no lote G e voltando no lote H. É, 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 falando em Ford, picapes da Ford, tem essa F-150 Lining Custom, é uma picape que estreou no ano passado, né, em 2023, ela tá de volta em 2024, com novas decorações, também é um carro que estreou, que apareceu com essa cor, é, lá no lote G, e agora ele tá repetindo no lote H. Ah, é, esse é um carro também que, assim, é o Rock'n'Railer, é, é um carro que não todo colecionador gosta, né, é um carro mais voltado pras crianças, é um carro aí criado pela própria equipe da Hot Wheels. Esse Corvette, o Greenwood Corvette, ele tá aparecendo aí no lote H, pela primeira vez, né, nessas cores aí, então, é, ele é um carro que já apareceu em séries Premium e tudo mais, ele veio pra linha básica, é um carro que fez sucesso nas pistas, lá na década de 70, mas ele já não faz tanto sucesso entre os colecionadores de Hot Wheels. Esse Audi, ele foi lá, o Super T-Hunt do lote G, ele tá repetindo a versão comum dele no lote H, então não tem muitas novidades. O Braille Racer, o Twin Mill, com escritas em Braille no carro e na embalagem, ele tá de volta, aí, é um carro que estreou em 2023, ele volta em 2024, com essas novas cores aí. Ah, que mais? A gente tem esse Road Bandit, é uma, é uma brincadeira aí com esses ônibus antigos que ainda rodam lá por países como as Filipinas e outros países da Ásia, então é um ônibus aí que já estreou anos atrás e agora ele tá de volta com novas cores. Também esse Ram V não é novidade, ele já saiu várias vezes aí pela Hot Wheels, é legal, né, pra quem curte esse modelo, ele também é do lote G e ele tá estreando, ele tá de volta aí no lote H, também não tem muitas novidades com esse jeep de guerra. Esse Mazda, esse sim, é uma novidade pro lote H, ele nunca tinha aparecido em nenhum outro lugar, ele tá fazendo sua estreia em 2024, estreando aí no lote H, pra quem curte, né, esses carros, nessas versões Tuned. A Hot Wheels tem feito bastante deles, não é todo mundo que tá gostando. Bom, enquanto a gente se prepara aí pra ver o outro lado da caixa, eu queria te pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, também deixar sua curtida, né, são coisas que ajudam bastante aqui nesse canal. Também deixa esse comentário, me fala se você já tá achando essas miniaturas pelas lojas por aí, e se você gostou desse lote, e também mostra esse vídeo pra algum amigo seu, coloca lá no seu grupo de WhatsApp pra que todo mundo tenha a melhor informação, e também se torne membro do canal do T-Hunted. E ele começa aí com esse King Kuda, nessa decoração de baralho, né, a Hot Wheels tem feito vários carros nessas decorações aí na série Art Cars, e é bem legal, né, uma decoração bem inusitada, bem diferente. Esse carro, ele já tinha aparecido, ele tá aparecendo, na verdade, pela primeira vez no lote H, né, então fica aí pros amantes de cartas. Tem também esse Glory Chaser, é um carro que, em 2023, ele foi um super tirante, ele tá voltando agora em 2024 com novas decorações, né, com novas cores, então não tem muita novidade com ele, né, um carro que não existe no mundo real, mas ele é inspirado em vários outros carros esportivos. Esse daí é a versão, essa daí é a versão comum do super tirante desse lote, que é o Volvo P1800 Gasser, ele foi vencedor do Hot Wheels Legends de anos atrás, e agora ele reapareceu em 2024, já como super tirante, essa versão aí que você tá vendo na tela é o super tirante, mas se você não encontrá-lo, você encontra essa versão comum dele aí que você tá vendo. E se você não sabe o que é um super tirante, um tirante, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, nessa sugestão de vídeo, que eu te explico tudo sobre esse assunto. Agora falando sobre tirante, tem esse Purple Passion, esse sim é o tirante desse lote, e ele é muito parecido com o Hirohata Mercury, porque ele, o Larry Wood, quando desenhou esse carro, ele se inspirou no Hirohata Mercury, ele apareceu várias vezes na linha básica em outras séries da Hot Wheels, e agora ele volta no lote H como um tirante. Então ficou bem legal esse carro. O Honda Civic SI é outro carro que também estreou lá no lote G nessa cor, ele já tinha aparecido em dourado nesse ano, e ele tá repetindo no lote H, isso é uma boa notícia também, porque afinal de contas, esse é um carro que muita gente gosta dele, não é pra menos, é um carro bem acertado aí da Hot Wheels, e eles acertaram na cor. Essa McLaren Solos GT, ela é um outro carro que também estreou recentemente na linha básica, ele apareceu no começo da linha básica de 2024 com uma outra decoração em azul, mais escuro, ele tá voltando agora com novas cores. Essa BMW M3 Wagon, ela é também outro carro que apareceu primeiro lá no lote G, estreou por lá, é um carro que não tinha aparecido em nenhum outro lugar, ele tá agora reaparecendo no lote H, é um carro que não existe no mundo real nessa configuração aí de duas portas perua, desse jeito aí como da divisão M da EBMW, mas tá valendo. Esse Ultimate T-Rex Transporter também é um modelo que estreou em 2024, né? E ele tá aparecendo aí na sua segunda cor, ele é inspirado num brinquedão da Hot Wheels que existe mesmo. Essa escavadeira aí, o Speed Dozer, também não é nova, né? Mas ela é claramente um modelo não licenciado, né? Criado pelo próprio pessoal da Hot Wheels, é um modelo que tá aparecendo pela primeira vez nessas cores aí no lote H. Esse Rolling Solo é como se fosse um carro aí de controle remoto, né? Pra competições e tudo mais. E é um carro que ele apareceu já outras vezes, né? Em outros lotes da Hot Wheels, é um carro criado aí pela equipe da Hot Wheels, mais pras pistas de Hot Wheels. Essa picape aí, ela tá aparecendo pela primeira vez no lote H. Essa 63 Studebaker Champ, ela tá fazendo... isso estreia nessa cor aí no lote H, né? Ele já, claro, não é um modelo novo, ele já saiu inclusive em séries Premium e tudo mais, mas já tinha um tempo que ele não aparecia na série básica e é uma picape que até que ficou bem bonitinha nessa configuração. Essa outra picape aí, esse caminhão, né? Esse 57 Jeep FC, ele também é um carro que estreou, um modelo que estreou em 2023. Ele tá de volta em 2024 com novas cores, né? Então ele já saiu, essa daí é a segunda cor de 2024. Muita gente gosta desse caminhão. Esse Donut Drifter é mais um daqueles carros da série de carros comida da Hot Wheels. Claro, é uma coisa mais pra criançada e foi aí criado também pela equipe de designers da Hot Wheels. Esse Jaguar aí é um belo carro que estreou no lote G de 2024. Ele tá de volta em 2000, no lote H de 2024. E ele é um carro muito legal. Ficou uma réplica bem legal. Esse carro é um carro clássico da Jaguar, né? E ele ainda corre nas competições de carros clássicos e tudo mais. Então ficou bem legal esse carro, na minha opinião. E pra finalizar, tem esse carro aí temático que ele comemora os 15 anos no Minecraft, né? Um Minecraft incrível, né? Esse jogo já tem 15 anos, é um ótimo jogo. E a Mattel tem essa parceria com a Mojang. Bom, esse daqui era o lote, foi o lote H, né? Que tá chegando agora nas lojas brasileiras e tem lá na loja Universo Hot Wheels também, assim como outras novidades que tão chegando por lá. Se você quiser saber tudo que veio nos lotes da linha básica da Hot Wheels desde 2010, eu tenho um link aqui embaixo que mostra tudo o que apareceu desde 2010. Então, um baita guia lá pra você ficar atualizado com tudo que tem aparecido na linha básica Hot Wheels. Combinado assim, então a gente se vê nos próximos vídeos porque ainda vem muito mais novidades. A gente se vê por lá então. Valeu!